Estamos de volta com o Muita gente, viu? Beijo pra todo mundo Obrigada pelo carinho também na nossa live Vamos de notícia, gente? Vem comigo aqui É o seguinte Maceió vai decretar calamidade no bairro Pinheiro, Bebedouro e Mutange O decreto deve ser oficializado ainda essa semana, certo? O bairro do Pinheiro sofre com rachaduras há mais de um ano O agravo do problema, de acordo com autoridades Pode fazer com que os outros dois bairros também sejam atingidos A decisão sobre o decreto de calamidade foi anunciada pelo prefeito Rui Palmeira Em reunião com o órgão ministerial no último sábado, gente E olha só, de acordo com o Ministério Público Estadual É preciso adotar, sim, medidas urgentes Pra preservar a vida dos moradores que vivem nesses bairros Vocês estão vendo as imagens, né? É forte, é difícil Só sabe quem tá passando por isso Os moradores que têm suas casas, seus apartamentos Mas a situação é sim de calamidade E vai ser decretada ainda essa semana Segundo informações Mais informações você também confere no site O p9.com.br Tá certo? E é o seguinte Outra notícia, gente Os moradores das áreas de risco e encostas de Maceió Reclamam da falta de atenção Investimentos por partes da Defesa Civil da Capital A situação é ainda mais preocupante Com a chegada das fortes chuvas Que tá prevista já pra o mês de abril Vamos ver? Quem vive assim em áreas de encosta Convive com medo O risco de deslizamento de barreiras E perda de vidas é real O presidente da Associação de Humanização das Grotas Lembra do drama vivido durante as fortes chuvas Que atingiram a Grota das Piabas No Jacintinho, no ano passado A gente não tivemos vítimas fatais Dentro da grota, dessa grota aqui Das Piabas A situação, além de desabamentos de barreira Enchentes, onde a água chegou a mais de um metro Dentro das casas das pessoas Como disse, as pessoas foram tiradas pelo telhado Algumas crianças Segundo Robson Lima Os moradores da Grota das Piabas Que precisaram deixar seus imóveis Ainda em 2017 Estão com dificuldade de receber o auxílio moradia O benefício estaria sendo repassado com atrasos E as famílias estariam sem condições De manter as moradias O dono da casa fica dando pressão Nessas famílias que não tem condições Nenhuma de pagar um aluguel Pedindo o tempo todo a casa para que eles o ocupem Em nota, a Defesa Civil de Maceió Disse que o trabalho preventivo é constante E que há ações emergenciais Em casos de necessidade Muito bem, essas são as informações Detalhes também você fica acompanhando no Plantão Alagoas E também no Jornal do Estado Vamos seguindo? Gente, hoje é o Dia Nacional do Orgulho Gay O dia representa, claro, o orgulho Da orientação sexual ou identidade de gênero Seja ela qual for E respeito Sempre Respeito e educação Gente Eu recebo hoje Nildo Correia Que é presidente do Grupo Gay de Alagoas Tá aqui com a gente Nesse dia que levanta a bandeira em prol Com reconhecimento dos direitos de cada um Também, né Nildo? Prazer em receber você, meu querido Prazer, minha querida É sempre um prazer estar aqui E falar sobre esse tema também Que é tão importante É preciso ter falado Com certeza Hoje eu acho que mais do que tudo É reconhecer mesmo A autoafirmação O início de tudo A batalha de Stonewall O grande Harvard e Milk Que começou essa luta Que começou Vamos explicar? Pra quem não sabe ainda Nildo, explica pra gente Começou, gente? Há quantas décadas já? Na década de? Foi Hoje, por incrível que pareça Completa 50 anos de luta 50 anos de luta E de resistência Isso Inclusive o movimento LGBT Em todo o Brasil Em grande parte do mundo Comemora esse ano Como um grande marco Da luta da resistência O início de tudo O início da revolução Do Stonewall A luta de Harvard e Milk Por direitos iguais Onde a homossexualidade Ela era muito reprimida Ainda em São Francisco E a partir daí Inclusive o início das paradas Foi a partir da batalha Do Stonewall Onde conta-se a história Que por mais de 5 dias As pessoas ocuparam as ruas Não aceitavam a repressão Do fundamentalismo Não aceitavam a repressão Da polícia Que durante as batidas policiais Agrediam, espancavam As travestis Os homossexuais Os gays As lésbicas E não aceitando mais Resolveram realmente Ocupar as ruas E aí o início Que se chama hoje De parada Foi através dessa revolução E na verdade O início de tudo E autoafirmação mesmo O direito de dizer Eu sou gay Eu sou lésbica Eu sou travesti Eu sou trans E exijo E quero ter respeito Igual como qualquer ser humano Precisa e merece Gente, apesar de existir vários grupos De apoio Ainda é preciso muito mais Presidia Respeito Divulgação Não é verdade? Falta ainda isso? Com certeza Eu acho que principalmente Conscientização A gente Conscientização A gente vive um momento crítico Um momento delicado Onde as pessoas Esquecem o que é Liberdade de expressão E o que é libertinagem Eu não sei se Felizmente A gente pode dizer Que hoje a gente vive Um fundamentalismo Mais escancarado Porque aí a gente pode Ver de onde vem E poder se defender Que antigamente era mais velado Ou que infelizmente Porque infelizmente hoje As pessoas Elas escarram a homofobia Escarram a LGBTfobia Na cara das pessoas E é isso que eu digo As pessoas esquecem O que é liberdade de expressão E o que é libertinagem Hoje a gente vê muito Essa questão da libertinagem As pessoas dizem Nas redes sociais abertas Que gay tem que morrer Que é pecado Que é errado Que vai para o inferno Coisa que Anteriormente Esse preconceito Ele era mais velado E falando em internet As pessoas esquecem Gente Que a internet Ninguém está oculto Não é verdade? Hoje em dia É muito fácil Encontrar pessoas Que agridem Nas redes sociais Inclusive É crime Com certeza Nildo Você que está À frente do presidente Do grupo gay De Alagoas Há quanto tempo? Eu estou no movimento Desde 97 Onde cheguei No movimento Através do Marcelo Nascimento Fundador do movimento LGBT No estado de Alagoas Ele que fundou O grupo gay de Alagoas A partir daí Outros grupos Eles foram montados Eles foram se organizando Falando inclusive Na mobilização No fortalecimento Da luta De 24 a 26 de maio O grupo gay de Alagoas Está realizando A primeira edição Do encontro De organizadores De parada Pensando mesmo O objetivo De fortalecer Essa bandeira de luta Fazer com que A parada Ela vire mesmo Um aumento de resistência Inclusive Politizando Essas pessoas Que organizam Politizando Esses eventos E o primeiro Curso De formação De novas lideranças Perdão O terceiro Com o objetivo Mesmo De trazer outras pessoas Para essa bandeira de luta Para que Eu sempre costumo dizer o seguinte O Nildo está ficando velhinho O Nildo está ficando gaga Você é nada Nildo Nós precisamos De novos nomes Nós precisamos de fortalecer E trazer pessoas Independente da orientação sexual Independente da identidade de gênero Independente se você é homossexual Ou se você é hétero Você pode sim militar Em pró da causa Em pró do movimento LGBT E do respeito Sem Com certeza Nildo Vai ter alguma programação? Hoje não Hoje o movimento Está focando muito Na questão mesmo Dessa reflexão Mas ao longo do ano Nós temos Sempre existe A realização Esse curso De formação De novas lideranças É o encontro De organizadores de parada A realização Da primeira edição Do Mister Gay Alagoas Com o objetivo De fortalecer Com o objetivo Também De trazer Essa bandeira de luta Inclusive É um concurso Respeitado A nível nacional E internacional Com o objetivo De levar Para o mundial Que esse ano Acontece em Porto Rico No próximo ano No próximo ano Ainda vai tirar A cidade sede A parada O festival de arte e cultura Outros cursos De formação O primeiro encontro Nordeste De esportistas LGBT Uma série de atividades Inclusive palestras E como eu estava conversando Com o Marcão Esse ano O grupo gay de Alagoas Pensa mais em fortalecer Essa questão Mesmo de curso De formação A gente precisa Conscientizar A gente precisa Ocupar as escolas As faculdades As comunidades Formar por exemplo O educador O conselheiro tutelar Que as vezes Não sabe trabalhar A questão Quando há uma prática De LGBTfobia Não adianta Estar organizando Só seminário Coisa que está Unido Como militante Falando para o Marcão Como um parceiro Do movimento Como um comunicador E a gente não sai Desse ciclo vicioso A gente precisa Trabalhar É a formação Do educador A formação Do conselheiro tutelar A formação A formação Da família Na questão Da auto aceitação Acho que a gente Precisa Principalmente É Ir para outros áreas Tantas pessoas sofrem Principalmente Dentro das famílias Com a falta De conscientização Dos pais Dos parentes E da não aceitação São tantas histórias Núdor Você que está À frente Do grupo Há tanto tempo Deve sim Saber Muitas histórias Até de Histórias tristes E de superação Também Com certeza Que é o melhor Vamos à luta Sempre Mulheres Homens Gays Não importa Esse também É um ganho grande Essa homenagem Marcos Do prêmio Selma Bandeira Temos a Jade Primeira mulher trans Homenageada No prêmio Seja mais um passo Nessa caminhada Mais um ganho Com certeza É autoafirmação Reconhecimento Da identidade De gênero De mulheres Travestis E transexuais Isso é importante Inclusive avançar Inclusive a questão Da autoaceitação Muito bem Obrigada viu Pela presença Pelo papo bacana Sempre portas abertas Para você Viu Volte mais vezes Gente Intervalinho Rapidinho Rapidinho E já já Nossa equipe De reportagem Foi conferir Um treino De crossfit Gente O crossfit Tem ganhado Vários adeptos Aqui em Maceió No estado No Brasil todo A gente foi ver Como é a pegada Vamos ver Depois do intervalo Segura aí Volte já